Cantor Beto Barbosa ainda agora deixando Fortaleza para São Paulo. Como é que está essa agenda de shows, Beto Barbosa, depois do sucesso da escola? Rapaz, está bom demais, né? Se melhorar a estaga, né? Acho que uma escola redonda, gelada, pode ser bem redondinha. E os shows, os caras estão patrocinando, graças a Deus. Fizemos aqui um show agora sábado, que nós juntamos 5 mil toneladas de alimento para as crianças do Iprédio, com o Ciro Santos, foi aniversário dele. Estava lá o Paulo Dior, estavam vários artistas da terra, escolástica, todo mundo. E foi um show que eu fiquei super feliz de fazer esse show, meu irmão. Foi muito bom. E agora estamos indo para São Paulo fazer televisão e gravar 3 músicas. Duas com uma banda de pagode, uma com uma banda de pagode do Rio e uma de São Paulo. E gravar uma música de um compositor alemão, que vai ser o hit do carnaval, se Deus quiser. Beto, e ano que vem tem cedo novo? Como é que está isso? Ano que vem o projeto é o DVD, 25 anos de carreira, que nós estamos pretendendo, né? Então, o meu sonho de dependência de mim era gravar esse DVD aqui dentro do Ceará. Porque realmente aqui foi a minha grande história, aqui foi a minha vida, aqui tudo começou comigo. A minha carreira começou, decolou no estado do Ceará. E eu gostaria de fazer isso. Estava de repente mandando um projeto, que a gente consegue fazer com a escola e o governo do estado. E essa é muito boa, né? Beto, a escola valeu a pena em todos os sentidos? Comercial? Valeu, valeu porque trouxe o Beto Barbosa para a mídia nos horários nobres. E principalmente do Oiapoque ao Chuí. Hoje eu só estava muito no Norte e Nordeste. E com comercial você foi de novo para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, entendeu? Então isso foi muito bom. Aí, naturalmente, a agenda aumenta de shows, quando soma Norte e Nordeste, o Sul e o Sudeste, né? Fora a Europa, né? Que eu faço muito show lá também, né? Esse ano eu já estive na Suíça, já fui na Alemanha. E bom demais. Obrigado.